Música Para você ver, mostra séries especiais de reportagens exibidas no seu jornal na TVT. Nosso tema hoje é o SUS, um dos maiores sistemas públicos de saúde do planeta, o único num país com mais de 100 milhões de habitantes. Existem diferentes modelos de gestão do SUS. Estados e municípios podem cuidar sozinhos da saúde. Alguns fazem parcerias com instituições sem fins lucrativos. Outros praticamente privatizam a gestão. O que pouca gente sabe é que a população pode participar das decisões tomadas em todas as instâncias do SUS através de conselhos. Eu fui até de Adema, na região do ABC, ver como funciona o controle social do SUS. Música Seu Toninho é frequentador assíduo dessa unidade básica de saúde de Diadema. Não, ele não está doente. Mas está sempre aqui porque faz parte do Conselho Municipal de Saúde, como representante dos usuários. O trabalho do conselheiro é esse, é estar cobrando e estar em cima empenhado em torno de melhoria para uma qualidade de atendimento melhor para o usuário. O controle social com a participação da comunidade é um dos princípios do SUS, previsto em lei. Os usuários participam da gestão através das conferências e dos conselhos de saúde. Os conselhos têm muita força dentro do SUS. Eles têm poder de decisão, propõem estratégias de ação, inclusive fiscalizam a aplicação dos recursos. Nada na saúde pública pode ser feito sem aprovação do conselho, onde o cidadão tem lugar garantido. Quer dizer, quanto maior a participação da população, maior a eficiência do SUS. Através da forte mobilização dos conselhos populares, a rede de saúde se ampliou. Hoje, Diadema investe na área mais de 30% do orçamento municipal, o dobro do que determina a legislação. E é o município mais bem avaliado na região do ABC pelo IDSUS, Índice de Desenvolvimento do SUS, com nota 6,44. A população está acostumada a participar. Diadema, tudo que tem nessa cidade, de políticas públicas, Elas foram conquistadas pela participação popular. Toda dificuldade, elogio crítico vem da população. Aí a população, com a participação da população direta, ajuda a enriquecer o sistema de saúde da nossa cidade. Mesmo sendo uma das diretrizes do SUS, a participação da comunidade é limitada no modelo de gestão que foram criado em 1990, as organizações sociais. São instituições particulares, sem fins lucrativos, contratadas para administrar hospitais e outros serviços públicos de saúde. As OS, como são chamadas, ficam livres das amarras da burocracia estatal. Podem contratar pessoal sem concurso público, fazer compras e contratos sem licitação. Mas o modelo, adotado pelo governo do estado de São Paulo, em quase 40 hospitais, é duramente criticado por movimentos populares de saúde. Uma das razões é a falta de controle externo. Inicialmente, quando uma OS assume um serviço, tem uma maquiagem do serviço. Ele aparece como bonito, com os funcionários uniformizados, o atendimento até ganha em agilidade, mas sempre o atendimento das questões que não são graves, que não precisam de exames complexos, que não precisam de um profissional especializado. E quando as pessoas precisam de um atendimento complexo, precisam ficar internadas, precisam de vagas de UTI, é utilizada às vezes a estrutura pública, que acaba ficando sobrecarregadíssima e acaba tendo uma piora do atendimento. Nesses últimos 10 anos, nunca teve tantas denúncias de malversação de recursos públicos como tem tido com essas entidades. Em São Bernardo do Campo, a prefeitura optou por um outro modelo de gestão da saúde. Fez um contrato com a Fundação do ABC, uma entidade pública criada pelos municípios de Santo André, São Bernardo e São Caetano do Sul. A fundação é a gestora de vários equipamentos e serviços de saúde de São Bernardo, numa parceria que prevê controle social, com fiscalização do Conselho Municipal de Saúde e do Tribunal de Contas do Estado. A vantagem da prestação de serviço, através, sobretudo, dos contratos de gestão, através da fundação, é a possibilidade de uma agilidade muito maior, que a gente não encontra no modelo tradicional. E nós não teríamos, inclusive, conseguido construir este HC, ter colocado já em funcionamento seis UPAs, ter reformado a nossa rede básica, avançado na estruturação da saúde mental, se nós ainda tivéssemos preso ao modelo da administração direta, pura, que é um modelo criado pela ditadura militar, um modelo feito para não funcionar o setor público, absolutamente inadequado para a gestão pública na área da saúde moderna, eficiente, e que é utilizada, inclusive por muitos companheiros que desconhecem as dificuldades da gestão e as possibilidades, e ainda não perceberam a necessidade de enfrentar esse modelo autárquico, herdado da ditadura militar, e que fazem essa confusão. É importante a gente ter consciência de que o SUS é um sistema ainda em implantação, e atende todos os brasileiros, pobres e ricos. É gerido por 5.565 conselhos municipais, 27 conselhos estaduais e um conselho federal, nacional. É uma conquista importante do povo brasileiro, e é importante também que toda a população faça uma vigilância ativa para que o sistema dê bons resultados. Uma das áreas de atuação da saúde é a da prevenção, que inclui, por exemplo, vacinação e distribuição de remédios. Um dos principais programas do SUS nessa área é o Saúde da Família, que em São Bernardo do Campo está ganhando corpo num ritmo acelerado. Dona Eva, de 76 anos, e seu João, de 80, vivem em São Bernardo. É ele que ajuda a esposa a cuidar da diabetes, da pressão alta e da doença de Parkinson. Mas eles contam com o precioso apoio da equipe de saúde da família do bairro onde moram, que sempre que necessário visita o casal. A visita de hoje, por exemplo, foi muito importante, a taxa de glicemia da Dona Eva estava muito baixa. Eles moram sozinhos, então um depende do outro, são idosos, né? Então tem que estar sempre atento para quando tiver alguma alteração, no caso de diabetes, ele não sabe, né? Com 25 de glicemia pode desmaiar, ela pensa que está dormindo, então a gente tem que tentar evitar as complicações da doença, né? Existem no Brasil 32 mil equipes de saúde da família e 250 mil agentes comunitários de saúde. Os agentes são moradores da comunidade onde atuam. Eles vão de casa em casa, conhecem a realidade dos moradores, identificam problemas de saúde e situações de risco, fortalecem os elos entre a comunidade e o serviço de saúde. A família da Dona Eva e do Sr. João é uma das 200 que a Marine tem que visitar como agente comunitário de saúde dessa região. Marine, como que é esse trabalho? Olha, é o dia a dia, a gente vem ver como que as famílias estão. No caso da Dona Eva, ela tem pressão alta, tem diabetes, a gente tem que estar vendo se não está descompensada. E a gente passa casa a casa saber como que estão as famílias em si, vacina e tudo mais. A visita domiciliar é uma das estratégias do programa Saúde da Família do governo federal. Vem, Dona Rosa, posso entrar? As equipes são formadas por, no mínimo, um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e seis agentes comunitários de saúde. Eles trabalham nas unidades básicas, que são a porta de entrada do cidadão no sistema público. Cada equipe é responsável pelas famílias de uma determinada área. Em São Bernardo, as 67 equipes de saúde da família incluem pediatra e ginecologista e cobrem 40% do território do município. Os resultados que nós temos obtendo no município foi uma redução de mais de 25% da mortalidade infantil, redução nas taxas de internação por diabetes, por complicações de diabetes, complicações de hipertensão. Em muitos casos, os cidadãos são avaliados pela equipe médica, mas não têm condições de comprar os remédios receitados. Para garantir o tratamento, os pacientes cadastrados no SUS também têm direito a receber 560 medicamentos. Os básicos, como para hipertensão e diabetes, os chamados estratégicos, como para AIDS e tuberculose, e ainda os de alto custo, indicados para doenças como Alzheimer e problemas cardíacos. Ele toma deflazacorte, ratidina e um monte de vitamina. Ainda na proteção à saúde, existe uma área onde o Brasil é campeão mundial. O Brasil é a vacinação. É responsabilidade do SUS a vacinação gratuita da população, desde o nascimento até a terceira idade. Em 2011, foram 130 milhões de brasileiros imunizados no calendário regular. Nós já éramos campeões nas vacinações de 25 anos atrás, de paralisia, as campanhas de vacinação duas vezes ao ano. Depois, nós fizemos uma grande campanha, em 2008, que foi a campanha de vacinação contra a rubéola. Vacinamos cerca de 60 milhões de pessoas. E depois, há dois anos atrás, fizemos a vacinação contra a gripe suína, onde, de novo, nós fomos campeões. Batemos o próprio recorde. Nós fomos praticamente a 90 milhões de vacinados. Não tem um lugar no mundo que fez isso. Investir em medidas preventivas, além de melhorar a qualidade de vida da população, representa a economia. Vacinar custa mais barato do que tratar as doenças. Distribuir remédios diminui as internações. Para você ver, em 2011, só com os tratamentos de hipertensos, foram 8.400 internações, a menos do que em 2010. Depois do intervalo, você vai conhecer o grau de excelência de vários tratamentos do SUS e vai ver os transtornos que a violência no trânsito provoca nas famílias e no sistema de saúde. Até já!